A noite e a cidade Eu tenho um brilho Lindo Lindo Por que não brilha assim O meu olhar Horizontes e sonhos Vão subindo Subindo Estrelas frias Contam histórias Divindas Você passa e nem me vê Você passa e nem me vê Você passa e nem me vê Você nunca percebe Os anjos que dormem nas ruas Vão frio com fome Será que você não percebe Um dos anjos Um rosto Um rosto Você tem todo o tempo Do mundo Pra pensar Pra pensar Na sua culpa sem querer Por eu não perdi tempo Pra viver Assistir Assista Um dos pulos Da ruas Você do seu lar Janelas Salas E jantar Luzes Luzes de TV Por que eu iria querer viver Viver Com você Com grana, carro, sapatos, travata Você nunca percebe Os anjos que dormem nas uvas com frio, com fome Será que você não percebe Os anjos com o rosto, com o rosto Você conhece as razões de tantos anjos As ruas sem casar, sem casar Então me entenda, me entenda Estenda seus braços, revolva as minhas asas Devolva nossas asas Devolva nossas asas Eu nunca fui vulgar Não aprendi a chorar Não me fale das suas leis Fomos feitas para você Pra você que pensa que o mundo tem que ser o seu espelho Um mundo de nobres senhores escravos Seu mundo perfeito Digo que o espelho se quebra E todo sangue é vermelho Vermelho não E mesmo que você curte o céu Com todo o seu dinheiro Você nunca vai ouvir Você nunca vai ouvir E não pode mais voar E não pode mais voar Não pode mais voar E não pode mais voar Obrigado.